Deixou só agora, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via, naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço a sua graça, eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Emmanuel, estrela da manhã, lordeiro de Deus Príncipe da paz grande em Al-Jardim Luz do mundo Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus, Jesus Carileu Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus Jesus Carileu Jesus 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 Amém.